Oi meus amores, voltando aqui pro canal. O último vídeo que eu trouxe aqui é fazem 100 dias e depois do que eu relatei aqui, né, que foi o vídeo contando que eu estava sendo processada, né, ainda tá rolando na verdade esse processo, fui acusada de alienação parental e o genitor ainda ousou pedir a guarda do meu filho, né. Quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe que é um genitor ausente, que nunca fez questão da criança, né, no meio da minha gestação, a namorada pediu o exame de DNA, mesmo depois do DNA dando positivo, né, até porque DNA de pobre também já vem estampado na cara, ainda fizemos o exame, mesmo depois do positivo, nunca fez questão de ser presente na vida da criança e nos surpreendeu aí com esse processo de alienação parental, né. Enfim, nada mais justo do que eu trazer um outro vídeo atualizando vocês, até porque depois daquele vídeo eu só ficava falando sobre no meu Instagram, né, atualizando vocês sobre o que estava acontecendo e eu recebi muitas mensagens de muitas mãezinhas que estavam passando pela mesma coisa ou situações semelhantes, conversei com várias e nada mais justo do que trazer uma atualização aqui pra vocês de como está o processo hoje em dia. Como vocês viram, tô loira de novo, né, gente, cada vídeo que eu apareço aqui tô com o cabelo diferente. Mas, enfim, vamos lá. No último vídeo eu relatei que ele tinha entrado com o processo, o quanto aquilo tinha me desestabilizado, tinha me abalado, me deixado fora de mim, que eu tive que procurar novamente psiquiatra, tinha voltado a tomar remédio em ansiedade porque eu estava tendo várias crises, todo mundo sabe o quanto eu sou apegada aos meus filhos, até porque eu quem sempre cuidei, eu quem sempre fiz tudo sozinha, né, desde o nascimento de ambos, principalmente o Benício, né, o Benício foi bem solitário em tudo mesmo, né, desde a descoberta. Mas, enfim, se passaram três meses do vídeo e o processo tá rolando desde maio, desde maio. E eu acabei contratando uma advogada bem conhecida, né, na internet, a Fernanda Romano, que me auxiliou demais e foi, assim, crucial pra me acalmar, sabe? Porque ela já entrou com pancadaria no processo, já mostrando a verdade, porque o genitor, eu acredito que como a maioria dos genitores, entram na justiça mentindo, que foi o meu caso também, né. Então, eu contratei a advogada muito boa. E aí, o que aconteceu? A gente teve audiência de conciliação e a gente decidiu que teria visitas de adaptação, adaptação pelo Benício ser muito bebê, não ter esse contato com ele, né, porque ele sempre visitava por 15 minutos, uma vez por mês, visitava o menino dormindo, né, nunca teve esse contato com a criança, nunca teve momento de convívio mesmo, de sentar, brincar, trocar uma fralda, dar uma comidinha, cuidar, sabe, mostrar pro menino quem era ele. Nunca teve isso. Então, a gente solicitou que tivesse uma fase de adaptação, né, no qual o juiz já tinha aceitado antes da audiência, mas o próprio descumpriu todas as datas que estavam combinadas pelo juiz, ele descumpriu todas. Eram quatro visitas que o juiz decidiu, ele não veio em nenhuma, não apareceu em nenhuma. Depois da audiência, a gente solicitou que fosse feita novamente, né, essa adaptação, já que a primeira vez não aconteceu, e a gente pediu então que fossem seis visitas assistidas, pela mãe ou alguém da minha confiança. O que é a visita assistida até onde eu fui orientada? A gente fosse em um local público, né, porque dentro da minha casa ele dava em cima de mim, me desrespeitava, então era sem condições. E no local público ele ficar a um tanto de distância e eu a um tanto de distância, só que onde eu conseguisse ver como meu filho tava sendo tratado, como ele tava reagindo, né. E enfim, foi combinado dessa forma, na audiência ele concordou, e aí passou os dias e chegou o primeiro dia da adaptação. E aí, gente, foi babado, viu, foi babadeira. Visita paterna, o nome já fala, paterna, é o pai e a família paterna. Só que não aconteceu dessa forma, né. O Alecrim veio aqui na minha residência pra buscar eu, junto com o meu filho, como foi proposto pelo próprio juiz. E quem estava com ele era a namorada dele. A mãe dele nunca deu a cara, né. Chegando no local de visita, que foi o Bosque, ele só leva lá. Me surpreendi mais uma vez. Vocês acham que parou por aí, que a visita ia ser ele e a namorada? Não, 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 não. A família da menina tava toda lá no bosque. Parece assim, um bando de gente desocupada que não trabalha e não tem o que fazer da vida. Tava a família lá, né. A mãe dela pagando de vovó babona. Sogrinha simpática. E enfim, ao invés de fazer o que tinha sido combinado, de ficar onde eu conseguisse ver, ele simplesmente pegava o meu filho e saía toda hora andando com a namorada dele, sumindo da minha vista, sabe. Até que teve uma hora que ele realmente sumiu e eu mandei mensagens, não me respondia, não me dava informações do meu filho, né. Ah, e detalhe, antes dele dar esse sumiço com o meu filho, a namorada dele, a mãe dela, ficava todo momento olhando pra minha cara de longe assim e rindo, sabe. Ficava assim. Sabe aquelas mulher véia tonta que não tem mais o que fazer da vida? Enfim. Quando ele cansou de ficar no bosque, ele me mandou uma mensagem, resolveu, né, dar a cara. Tô indo para a portaria. E aí eu fui. Fui pra buscar o meu filho. Diante do processo era pra ele levar a gente de volta pra minha casa, porque eu tava a pé, né, inclusive. Só que o que aconteceu? Como a menina tava me provocando, a mãe dela também tava indo na minha cara, eu fui pegar o meu filho. Aí eu peguei o meu filho, eu não tenho que parar e conversar com eles, porque eu não sou amiga deles. Eu só tinha que pegar o meu filho, né. E dei as costas e fui andando. Na hora que eu tava longe já, né, a garota quis provocar mais uma vez. Tchau, Pê! Sabe aquelas madrasta tonta? Que de longe todo mundo vê que é insegura? Sabe que quer provocar a mãe da criança a todo custo? Só quem já passou sabe, né? Vocês ouvindo aqui talvez não imaginem como realmente aconteceu, mas quem tava lá no momento, no local, viu. Enfim, a gente acabou começando uma discussão onde a todo momento a mãe dela me atacava, falando que eu tinha o filho de cada pai, né, como se isso me diminuísse como mãe, como mulher, né. Até porque, pensem comigo, se ele tem um filho comigo e futuramente a filha dela tiver um filho com ele, assim como eu, ele também vai ser um cara que tem um filho de cada mãe, né. Isso não me diminui como mãe nem como mulher, mas ela tentou usar isso pra me ofender, pra me diminuir. E aí entramos nesse conflito, nessa discussão em frente ao bosque. Eu, ela, a mãe dela e a minha tia tava também, então a minha tia acabou entrando na discussão. E ele lá sentado com aquela cara de tacho dele, sem falar nada. Sabe aquela cara de quem tá nem aí pra nada? Tipo, ah, deixa o circo torar aí, deixa o povo se pegar. Enfim, depois disso, né, eu fui embora de carona com a minha tia. E aí passaram os 15 dias, teria a segunda visitação. Como já teve a primeira briga, eu falei, bom, vou com o meu carro, ele vai com o dele, a gente se encontra lá, pelo menos eu não volto a pé, não tenho que gastar de Uber, porque eu vou estar com o meu carro. Gente, ele simplesmente não aceitou. Ele não aceitou. Ele queria porque ele queria que eu fosse dentro do carro dele, com a namoradinha dele rindo na minha cara, né. E eu falei, bom, não vou. Eu vou com o meu carro, você vai com o seu, a gente se encontra lá, a gente vai se encontrar no mesmo local. Não quis, né, me ofendeu, me ameaçou, me senti muito coagida, até porque não faz sentido a namorada dele ficar vindo em frente à minha casa, ficar rindo, debochando da minha cara, né, de uma situação que nem cabe ela. Até porque no dia do ato, ela não tava lá, ela não tem... Não cabe, não cabe ela ali, entendeu? Até porque não é casada, é só uma namoradinha do momento, que a qualquer momento ele troca, assim como ele fez com a outra, que pediu o meu DNA. Mas, enfim. Então, ele não aceitou que eu fosse no meu carro, a gente acabou indo parar tudo na delegacia. E sim, ele registrou um boletim de ocorrência, porque eu não quis entrar no carro dele. É, gente, pois é. E aí, eu conversei com o meu advogado, contei pra ela o que tinha acontecido, ela me orientou a fazer mais um boletim de ocorrência, porque eu já tinha feito um, né, e dessa vez eu solicitei a medida protetiva pra que acabasse com essa palhaçada dele querer que eu fosse dentro do carro dele, dele ficar vindo com a namorada aqui, né, me ameaçar, fazer com que eu me sentisse coagida, né, constrangida também. Enfim, pedi a medida protetiva, e aí eu teria que colocar uma terceira pessoa pra acompanhar o Benício nessas visitas de adaptações. Benício, eu coloquei o meu ex, que foi quem acompanhou toda a minha gestação, né, até porque a minha família tem mais o que fazer. E aí, eu pedi pra esse meu ex, e aí ele mandou mensagem, olha, falando, amanhã eu te mando mensagem, informando o local, pra você buscar. E aí, chegou no outro dia, né, ele avisou, ó, Alfredo, a gente já tá aqui no local te esperando. Ele simplesmente não apareceu. Quando trocou a pessoa, né, quando não era mais eu, ele simplesmente não apareceu mais uma vez. Mais uma visita na qual ele não cumpriu. E aí, depois, teve mais uma, que seria a quarta, lembrando que duas ele descumpriu, né, e aí, dessa vez, ele apareceu. Por que que ele apareceu, gente? Porque no outro dia, a gente ia ter o estudo psicossocial. O que é o estudo psicossocial? É lá no fórum, com uma psicóloga e uma assistente social, onde elas fazem algumas perguntas. Inclusive, tem muita mãe me mandando mensagem, me perguntando sobre o estudo psicossocial, como funciona. E, gente, basicamente foi isso. Ele foi lá, né, primeiro que eu. Elas até disseram que orientaram ele, que a visita tem que acontecer, a adaptação tem que ser feita com a família dele, não com a família da namorada. Até porque namorado é temporário, o Benício tem que saber quem realmente é da família dele. E aí, eu fui fazer esse estudo psicossocial depois dele, né. E, gente, pra quem vai passar por esse estudo psicossocial, não precisa ter medo. Eu achei tranquilo, só fizeram perguntas, perguntaram onde eu morava, com quem minha filha morava, com quem meu filho morava, como se eu fosse fazer filho e sair jogando pra casa dos outros, né. Aí, eu falei, eu moro sozinha, tenho casa própria, meus filhos moram comigo, o Maite sempre morou comigo. E fizeram algumas outras perguntas, assim, aí perguntaram como foi, desde a minha gestação até hoje em dia, como foi minha relação com ele, como foi tudo, sabe. Daí, eu contei tudo que a maioria de vocês aqui já sabem, vocês acompanharam, né, porque eu postava aqui pra vocês. E eu acabei relatando, né, lá pra elas também, tudo. Contei que eu não me sentia segura, não sentia confiança, devido a tudo que eu passei na minha gestação, né, porque eu queria que eu... Depois sugeriu que eu doasse, quando nascesse, pra uma família qualquer. A mãe dele também me falou que ele disse que queria ser quando eu fiquei grávida. Serena tá latindo, gente, mas é o único jeito de eu conseguir gravar, então, por favor, me perdoem. Ainda sobre o estudo psicossocial, como a minha mãe tinha ido comigo, minha mãe de criação, eles quiseram conversar com ela também, e depois conversaram com o Benício e a Maitê, né. Pouca coisa, só pra confirmar se o que eu falei era verdade, se a gente realmente tinha uma casa, perguntou se a Maitê tinha um quarto, se o Benício tinha um quarto. Eles têm, inclusive, tô no quarto do Benício, embora eles não durmam separados de mim, os dois dormem na minha cama. mesmo tendo um quarto melhor que o meu, eles preferem dormir comigo. E ainda lá, né, no fórum, elas me falaram que iriam marcar uma visita assistida no fórum mesmo, com o pai do Benício e a avó paterna, e que me ligaria ainda naquela semana pra me confirmar o horário que era pra mim levar o Benício lá no fórum. Porém, não me ligaram porque ele não quis ser assistido no fórum. Depois disso, teria uma próxima visita, porém, não ocorreu, porque como eu tô com medida protetiva, ele não pode falar comigo, né, e ele tava usando o WhatsApp da mãe dele também pra falar comigo, então eu bloqueei. Lembrando, gente, que vocês não têm obrigação nenhuma de manter contato com familiares do genitor, tá? A única pessoa que a gente tem uma obrigação é o pai, porém, quando você tem uma medida protetiva, né, como é o meu caso, devido às palhaçadas que ele fez, a gente não pode ter contato direto um com o outro. E aí, ele até falou que o advogado dele sabia da necessidade de informar no processo as devidas alterações, tanto de local pra pegar o Benício, quanto de quem iria acompanhá-lo, porém, até o momento, não saiu nada no processo, e como eu tive um afastamento do meu ex, né, porque amizade com ex, a gente sabe que não dá certo, acabei ficando sem ter quem fizesse esse favor pra mim. E aí, acabou que a última visita, que seria a quinta, não aconteceu. Então, foi assim, a primeira teve, brigamos, a segunda, ele fez um BO, porque eu não quis ir no carro dele, a terceira, ele não apareceu, porque não era eu de acompanhante, na quarta, ele apareceu, porque era um dia antes do estudo pisco social, então o menino precisava lembrar quem ele era, né, e na quinta ele não apareceu. A gente vai ter mais uma, né, ainda esse mês, porém, eu não sei como vai ficar a situação, devido a minha medida protetiva, e como o advogado dele não pôs nada no processo, não teve nenhuma atualização, eu não sei o que vai se resolver. A gente havia pedido, né, na audiência, que após o estudo pisco social, tivéssemos uma nova audiência pra definir como ficaria a situação. Então, agora é aguardar e ver no que vai dar. Sobre a guarda, né, que ele tanto queria tomar a guarda de mim, né, disse lá no processo que queria guarda porque eu era alienadora e tals, eu já havia pedido pra minha advogada pra que a gente entrasse com um novo processo pra definir a guarda, e de cara o juiz já determinou que a guarda é minha, né, guarda unilateral. Ele até tem um prazo aí pra recorrer, pra apresentar defesa, mas até o momento também não apresentou defesa alguma. Na audiência sobre o processo da guarda, eu preferi não participar devido a tudo que já tava acontecendo, eu tinha essa escolha porque era com o Sejus, que não era com o juiz, e a minha advogada, então, participou, e ele simplesmente falou que não concorda com a guarda unilateral, mas também não supôs uma segunda opção, tipo, ai, quero guarda compartilhada, ai, quero guarda não sei o que lá. acredito que o mesmo não saiba nem diferenciar um tipo de guarda de outro tipo de guarda, né, mas, enfim, é isso, gente, passei só pra atualizar vocês de como tá esse processo. Ao longo dessa palhaçada, né, da alienação, que ele supôs que eu faço, quando na verdade existem inúmeras provas, inclusive no meu canal, de que ele nunca quis se fazer presente na vida do menino, e é isso, quando tiver mais novidades, quando definir certinho como vai ficar essa situação, eu venho aqui relatar novamente pra vocês, ah, e uma observação, uma coisa que eu queria compartilhar aqui com vocês, e até pedir a opinião de vocês, ponham nos comentários, vocês que têm filhos, que vão pra casa do pai, que têm contato com o pai, como eles voltam, qual é o comportamento dos filhos de vocês quando eles voltam, porque, nas duas vezes que o Benício teve esse contato direto com o pai dele, né, foram somente duas vezes, é, ele volta uma criança o oposto do que ele é, quem vive com a gente no dia a dia, é o pessoal da escola, a família, amigos, todo mundo sabe o quanto o Benício é uma criança amorosa, carinhosa, sabe, super educado, tudo que ele vai pedir é por favorzinho, obrigada, mamãe você é muito linda, me elogio o tempo todo, é super educado com todos, e quando ele tem esse, essas horinhas com o pai dele, ele volta estressado, briguento, batendo até em mim, assim, gente, volta com uma malcriação que não é a educação que eu dou na minha casa, não é o Benício que convive comigo, sabe, volta uma criança completamente o oposto, eu até comentei isso lá no fórum, e a psicóloga disse que é super normal, que toda criança volta assim, sem educação, eu achei, né, meio estranho, porque a psicóloga da Maitê disse que não, não é normal, que normalmente a criança mostra quando aquilo não tá fazendo bem pra ela, né, mas enfim, coloca aqui nos comentários se vocês têm essas experiências do filho ir pra casa do pai e como eles voltam, e é isso, meus amores, espero que vocês tenham entendido, futuramente eu volto pra trazer atualizações e vou trazer vlogs também, agora que eu voltei com meu cabelo loiro, minha autoestima voltou, parei de tomar meu remédio, tô me sentindo melhor, tô me sentindo bem, animada, e eu quero voltar e conto com vocês, tá bom? É isso, beijão, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.